Bom pessoal, aproveitando esse embale de mapas de terror aqui no canal, baixei o mapa aqui que eu vou testar aqui com vocês hoje que é um mapa do nome Enter the Backrooms, que tá escrito Gabriel Inspiração Enter the Backrooms o mapa foi criado pelo Gabriel OFCBR, ok, cujo ID dele é 62468813 ele tem vários mapinhas aqui legais, pelo que eu tava olhando, né, inclusive se ele tiver alguma ideia de algum outro mapa aqui que eu posso testar e ele pode me falar no Discord, porque foi ele que me indicou esse mapa aqui pra mim poder gravar pra vocês, né que é o mapa The Backrooms, no caso é o mapa que eu baixei aqui, né, já deixei meu likezinho, já coloquei o coraçãozinho aqui e já baixei o mapa, como vocês bem podem estar vendo, deixa eu ver o que tá escrito aqui Novo Update, foram adicionados níveis novos e um sistema de modos de campanha Caixa de areia, Explorar os Níveis e Campanha Pesadelo, espero que gostem dessa nova versão do jogo Bom, já me deixou um pouquinho mais animado, né, porque querendo ou não, tecnicamente parece que vai ser um mapa diferente dos outros das Backrooms que eu já joguei aqui com vocês Então no mais, não vou adicionar pra vocês ainda não, vamos logo entrar aqui pra gente testar Só peça aí que se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, ative o sininho de notificações Se possível me ajude divulgando esse vídeo pra que mais pessoas possam assistir ele aí Bom, mas é isso, nós podemos alterar o ângulo de visão pra conversar melhor com vocês É, ok Eu tô imóvel por quê, caramba É, tô achando que vou ter que sair e entrar de novo Achando que deu bug aqui Será que o mapa vai bugar aqui pra mim, galera? The Backrooms Ah, tá, novo jogo Hum, bacana The Hub Então parece que esse mapa vai ser um pouco diferenciado dos demais, galera Interessante, interessante, interessante Olha só que bacana, a gente pode mover aí de fundo A gente tem aí saúde, sanidade, fôlego, fome e sede A gente tem ali um inventário, né? A gente pode utilizar, não faço ideia como é que a gente move de um lado pro outro Provavelmente a gente vai ter que vir aqui com a coisinha On e off Deixa eu já acessar aqui, gente do céu Ah, bacana Isso aqui é a lanterna Já curti Vamos testar isso aqui, né? Por enquanto E temos uma barra ali de lesões Como vocês podem bem estar vendo Então provavelmente Nesse mapa aqui Provavelmente podemos tomar na bunda Quebrando ossos, né? Então vamos tomar um certo cuidado aí Vamos ver então o que a gente pode fazer por aqui, né? Tecnicamente aqui a gente pode usar Essa lanterna, né? Pra gente poder iluminar Esses cômodos escuros Bem diferenciado esse mapa Caramba, velho Ah, tá A lanterna é só pra utilizar no escuro E o fôlego ele abaixa se tiver muito tempo no escuro Bom saber disso Se a gente correr o fôlego abaixa também Bacana Tá, deixa eu sair daqui Antes que eu tome no nariz aqui dentro Tá Que pariu O que que é isso, gente do céu? Que diabo é isso? Water bottle Garrafa d'água Por enquanto a gente não vai utilizar Porque a gente não tá com sede Don't move Stay Stay still Don't move Stay still Não se mexa Permaneça Parado Quieto Alguma coisa assim Tá Aqui praticamente estamos no hub Eu não vejo muito bem o que fazer aqui Não sei andar pelos direitos escuros aqui mesmo Então as placas, velho, aqui Help, help As placas Provavelmente vai me fazer andar em círculo essas placas Mas vamos aqui pro lado Vou tentar não correr Porque pelo que eu percebi ali Se eu correr demais O fôlego abaixa E a sanidade aumenta Mais uma garrafa d'água Ó, aqui temos mais uma caixa Lata de peixe Bacana É Não faço ideia Galera, o que que eu vou ter que fazer aqui não, viu? Não sei o que que vai ter que fazer aqui não Tô me sentindo que eu tô andando em círculo Tá, vamos fazer o seguinte, galera Deixa eu sair e entrar de novo Porém dessa vez, ao invés de eu ir no derrub Eu vou ir no novo jogo Que lá aparece Só pra gente ver o que que a gente pode fazer por aqui Porque senão eu vou ficar andando em círculo lá E não vai, aí não adianta, né? Espera carregar The backrooms Olha as caras esquisitas lá no fundo, velho Você tá doido? Tá, novo jogo Ficamos no novo jogo Vamos ver o que que a gente vai enfrentar agora É A gente clica pra ir no novo jogo Não muda nada A gente volta pro derrub Derrub é foda A gente volta pro derrub de novo Tá, um Bom, tem muito que a gente fazer aqui A gente tem que realmente encontrar o nosso caminho por aqui E rezar pra gente não tomar no anel Então deixa eu ver o que que a gente faz por aqui, galera Frango Franguinho O que que isso me lembrou de mineirinho? Não sei Mas tá bom Bom Enquanto eu não tô tomando nenhum susto Tá, beleza O problema vai ser a hora que eu começar a tomar susto Aí eu vou começar a dar rage Aí vai ter gente aí que vai gostar E vai ter gente que não vai gostar Tá, aqui tem as placas As placas doidas lá que fazem você ficar andando em círculo, né É, as placas que fazem você ficar andando em círculo Mas aqui a gente sabe que a gente só segue o caminho que tá escuro É por nada não, galera Mas esses mapas de background assim Principalmente esses mapas que tem escuridão assim Sim, dá muito cagaço Você não tem noção O negócio aqui não tá passando nem o Wi-Fi mais Dá muito cagaço Ih, eu andei em círculo Porque eu tô voltando aqui nas placas Vim pra cá agora Porra, é essa, gente do céu? Queria eu saber que caramba foi esse barulho que deu aí O que será que foi esse que esse barulho quer dizer? É possível que eu vou ficar só andando em círculo aqui, né É possível sim Ah tá, já entendi o que o barulho significa Significa que agora tudo ficou sem energia Tudo ficou no escuridão Beleza Maravilha Vamos voltar pra cá onde tem luz que é melhor É, galera, eu não vou mentir não O mapa é bacana É legalzinho O problema é aquele que eu falo na maioria dos mapas, né É um labirinto enorme Fica andando em círculo muitas das vezes Você não sabe pra onde você vai O pior é que tá tudo escuro Fica pior ainda pra você saber onde você vai Então eu acho que o que podia ter por hora Seria, sei lá Alguma dica Alguma maneira pra poder ajudar o jogador, né Porque complicado Porque, tipo Tem muito caminho pra você andar Tá tudo escuro Aí você não sabe pra onde que você vai Você não sabe se você já passou por aquele caminho ou não Eu sei porque tem muitas vezes aqui que eu tô andando em círculo Igual lá Tô voltando pras placas de novo Mas igual Tipo Praticamente tudo escuro Não tem o que fazer aqui Vai ficar andando pra lá e pra cá Eu não sei o que que eu faço aqui Olha lá Tô voltando pra área que tem luz de novo Tô literalmente andando em círculo aqui, galera Eu não faço ideia pra onde eu tenho que ir Eu não sei o que que eu tenho que fazer aqui O mapa, ele é bacana Não vou mentir pra vocês não Meio raro hoje em dia O cara conseguiu ali em cima colocar o sistema de saúde, sanidade, fôlego, fome e sede O cara conseguiu fazer isso Eu queria até saber como que ele conseguiu fazer aquilo ali Até porque eu tava conversando mais o Hélice de ir pra trás Eu queria muito conseguir fazer uma série que tivesse aquilo ali no mini-world de verdade Aquele sistema ali no mini-world de verdade No sobrevivência de verdade Uma série daquele naipe ali Porque, assim, cada player tem sua ideia e tal Mas aquele sistema ali eu não vejo ele encaixando muito bem com o tema de backroom, né Pode ser que a hora que achar os monstros e tal Eles começarem a correr atrás de vocês Sanidade começar a ir no talo Saúde começar a ir pra bosta E os osso começarem a quebrar Pode ser que faça mais sentido Mas, o que eu peço pro jogador aí que criou esse mapa é o seguinte Coloca uma iluminação a mais nessa lanterna ou nas salas Se possível, coloca algum mapa, alguma coisa assim do tipo Pra pessoa poder se localizar e ver aonde ela pode ir Porque, assim, eu tô perdido aqui, velho Tô perdido aqui e não faço a menor ideia pra onde eu tenho que ir Tô literalmente perdido Mas, pessoal, esse mapa é bacana Eu gostei dele O que eu espero muito aí é que o jogador, ele conserte o que eu falei, né Coloca uma iluminação a mais Algum sistema aí pra pessoa poder se localizar onde tá Ou algum mapa, alguma coisa assim do tipo Mas, mas é isso, eu gostei do mapa Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça de deixar aquele seu like Compartilhar o vídeo Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito E ativar o sininho de notificações Pra que sempre que tem vídeo novo você seja notificado Bom, não mais é isso Então, beleza Falou Fiquem com Deus E fui Tchau, pessoal